E quem é que pega mais no teu pé? Bem, meu pai pega mais no meu pé com esse lance de estudo. E minha mãe pega mais no meu pé com esse negócio de falta de educação. Tô mãe também era assim? Mãe, é tudo igual, Lipe. Só muda de endereço. Um pé no saco, não. A nossa conversa foi ótima, Lipe. A assistente social, o senhor promotor, deseja fazer alguma pergunta? Manda que eu respondo. Então me diz uma coisa, garoto. Não precisa ter medo de responder, não, tá? Isso aqui vai ficar só entre a gente. Mãe, você prefere ficar com sua mãe ou com seu pai? E aí, então? Calma, eu tô pensando. Não, você não vai passar o resto da vida pra se decidir. Assim, eu acho que não dá pra ser como eu queria. Não, se você não disser o que é, nós não podemos ajudar. É, Felipe, pode falar. Não vai ter problema nenhum. Bem, se eu pudesse, eu queria mesmo ficar com os dois. Com o pai e com a mãe? Alguém é o seu tempo. Mas eles são separados. Não, assim, eu gosto dos dois. Mas eu não queria ficar só com um e não poder ficar com o outro. Eu também não queria dizer que eu gosto de um e que eu não gosto do outro. Eu gosto dos dois. Uau! Então como é que eu vou escolher só um pra ficar? Tá. Eu te entendo, Felipe. Mas infelizmente isso aqui não é como palpite de loteria, que você pode marcar triplo. Entendeu? Edu, Mariana, empate. Você tem que escolher uma opção. Eu tenho problema, se o empate tá bom. Então, Thalipe, e se continuasse assim como está, você morando com o seu pai, tá bom pra você? Tá. Sim. E aí, eu vou ficar com o meu pai? Eu vou ficar com ele? Eu ainda não sei dizer. Mas a sua preferência conta muito. Melinha, a esmeralda tá no melhor da idade. Não tem negócio de frufru, de ai, ai, ai. De moça mimada feito oce não. É mulher pra cama e mesa. É, a galinhada dela é famosa na cidade. A galinhagem é que não tinha sido tão comentada. Pois é. Mas eu lhe garanto que ela tem especialidade na massa, Melinha. Ela faz um nhoque. Um nhoque. Muito melhor que você, viu? Vem cá. O que é que você tá falando? O que é isso? Esmeralda. Ainda bem que meu pé não caiu na sua conversa, né? Já imaginou que você tivesse caído? Eu ia ter que enfrentar uma irmã bastarda e uma madrasta piranha. Ô, ô, Esmeralda, não liga não. Isso é ciúme, ciúme. Pera aí, Esmeralda, liga não. Ciúme? Ciúme. Cansei. Eu tenho mais coisa que fazer, viu? Melio. Por amor de Deus, você deixou a vassoura pra passar o rodo na dona do botequim? Você não tem vergonha da cara, não, né? Ô, 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 ô. Não trabalha pra você não. Me respeita. Isso. Isso. Aqui, ó. Não bati na Melinha em respeito a gratidez dela. Agora, se você me irritar, vou te enfiar a mão, Rita. O que é isso, Esmeralda? Eu, hein? Vim prestar a minha solidariedade. Acho normal você ter caso com um jovem. Tá na moda, sabia? Você acha mesmo que eu vou deitar com um homem feito neve? E por que não? Vai dizer que não é bom um capim novo de vez em quando. É bom, Esmeralda. Rejuvenesce. Vê se você escuta bem. Eu e o Nelly não temos nada, Rita. Não temos nada. Jura? Presta atenção. É, realmente. Pensando bem, imagina se um gostosão daquele ia se interessar pra uma mulher feito você. Pedeu como? Fica pra nós, Esmeralda. Seu creme anti-urrugas é excelente, mas não faz milagre, né? Mas olha, fica calma, fica tranquila. Até que você disfarça bem. Quem sabe ser o Etevaldo da farmácia? Seu Etevaldo? Aquele velhinho de 70 anos? O que tem, Esmeralda? Ele tá com glaucoma, sabia? Mal enxerga, vai te achar a mulher mais linda do mundo. Aqui, Rita, vou te falar uma coisa pra você que eu nem ia falar, mas vou, sabe? Não vou precisar de ser Etevaldo, não. Porque eu tenho um homem bem mais gostoso. Quem é, Esmeralda? É o Melo mesmo. É, ele é uma coisa. Presta atenção que você tem toda a razão. Rejuvenesce qualquer mulher. Não é verdade, querido. Ô, sente aqui o perfume dele. Sentir cheiro nenhum. Ah, claro, esqueci. É porque o que é meu, eu lavo, né? Aquele cheiro de cavalo, eu tinha quando namorava você. Aliás, ele me falou que não quer mais saber de loura falsa, não. Sacou de... Quer lá, não. Portanto, você pode procurar outra mãe, porque agora o peão é meu. Presta atenção. O que é meu? Tchau. 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 Tchau, tchau.